Mais de 150 inscritos na competição que definiu os finalistas do campeonato paranaense, referente ainda à temporada de 2014. No ginásio Oscar Pereira foi montada uma estrutura que agradou os atletas. A possibilidade de somar pontos para o ranking mundial atraiu alguns nomes de peso do xadrez paranaense. Foram sete rodadas na modalidade do xadrez rápido, com jogos de 15 minutos. Temos praticamente oito, nove cidades participantes. É um público já fiel também dos campos gerais. A gente teve a etapa anterior em Jaguaraívo e obtivemos também um público semelhante. Então hoje a gente está contento que deu tudo certo, questão de mesas, jogos de peça. A estrutura aqui no Oscar Pereira favorece também muito, confortável aqui o ginásio, até o clima aqui é bacana. Então está dando tudo certo. Um evento que inclusive atrai algumas das figuras principais do xadrez brasileiro. Sem dúvida. Por até valer rating internacional, os circuitos campos gerais é um pouquinho diferente. Ele é atrativo pela sua premiação, pela forma de disputa, onde jogam várias categorias juntas e depois a gente tem a separação de para a premiação. Então hoje a gente consta aqui nos nossos registros, a primeira vez também aqui no Oscar Pereira. E nós temos aqui figuras ilustres do Paraná e até nível nacional. Temos o EMF Hernani Choma, nosso atleta também muito experiente, Vitório Cheminho, seu irmão. Já jogaram muitos anos por Ponta Grossa, em jogos abertos. Então a gente fica satisfeito em trazer um evento para Ponta Grossa e ser prestigiado por esses grandes nomes. Você falou do rating, que é uma espécie de ranking internacional. Em termos de Ponta Grossa, qual é o atleta da nossa cidade que está bem posicionado ou que tem uma boa pontuação? Nós temos o próprio Vitório Cheminho, que tem uma boa pontuação. Um atleta mais novo, o Giovanni Brodai, que jogou muitos anos em jogos de juventude. E também ainda por Ponta Grossa, mesmo jogando fora, mas é um atleta nosso aqui também, é um atleta que figura com um rating bom. O rating funciona assim, cada partida que eles estão disputando vai valer uma pontuação. Então se ele jogar contra um adversário mais forte, ele vai ganhar mais pontos se ele obtiver a vitória. Agora se ele jogar contra um adversário mais fraco, na questão de pontos, e ele perder, ele vai perder bastante pontos. Então, para aqueles que consideram o rating, aquele status ali, a minha pontuação é maior, ele tem que jogar atento todas as rodadas para ele não sair com um rating negativo da competição. Concentração e precisão nas estratégias para tentar surpreender o adversário. Nos tabuleiros, a nova e a velha geração se misturaram. Alguns querendo buscar voos mais altos, e outros que já passaram por isso, querendo conduzir o xadrez como um hobby. Um bom exemplo foi o confronto entre Lucas Miléu, de 12 anos de idade, contra o consagrado Vitória Chemin, 50 anos mais velho. Ah, eu gostei, porque daí eu posso aprender bastante, por estar jogando com um cara bem mais forte que eu, e ao mesmo tempo posso estar tentando um empate ali para... eu aprendo bastante, sabe? Redobra a atenção quando você enfrenta um adversário como esse? Claro, dobra, porque é mais difícil. Como é que está a tua expectativa aí para esse ano, em termos de xadrez? Disputa de várias competições, jogos escolares do Paraná, o que se espera aí para a tua temporada? Ah, minha expectativa está boa, agora vai terminar esse campeonato paranaense, lá em Esqueracampos, eu vou ter as outras etapas do circuito de Campos Gerais, as etapas do Ponta Aguacense, espero que seja um bom ano. A ideia é, de repente, obter títulos, a exemplo do que já vem acontecendo, né? É, sim. Apesar da diferença de 51 anos de idade, é emocionante jogar xadrez com uma criança, porque a criança hoje em dia não é apenas uma criança, ela joga bem xadrez, ela desenvolve bem as peças, já jogou vários torneios por aí, tem muitas medalhas, então com 13 anos, mas já com muitas medalhas, entendeu? Você é um atleta consagrado do xadrez pontagrucense, xadrez paranaense, tendo disputado campeonatos nacionais, inclusive, qual que é o grande segredo para você se manter bem dentro do xadrez, se manter competitivo? Bom, em primeiro lugar, ao longo da minha história do xadrez, eu estudei muito xadrez, desde que aprendi xadrez com 13 anos de idade, eu estudava muito xadrez, então dediquei muitas e muitas horas de xadrez. Aí joguei muitos e muitos campeonatos estaduais, brasileiros, americanos, zonais, e isso faz com que a gente tenha uma bagagem assim que fica fácil, digamos assim, jogar de qualquer jeito, a partida que acaba dando certo. Mas o segredo é ter uma boa saúde, é sempre olhar a partida dos outros jogadores, às vezes, é praticar esporte, né, estar firme assim, com a cabeça para poder enfrentar, né, porque os torneios são longos e são muito cansativos. Jefferson Matsuda, que teve uma carreira escolar vitoriosa por Ponta Grossa, esteve na cidade para relembrar os velhos tempos. Meus pais ainda moram aqui em Ponta Grossa, então eu vim encontrar alguns amigos, combinei com eles antes, né, de vir aqui jogar, para prestigiar o evento também. É um tipo de evento importante do calendário do xadrez paranaense, você continua na ativa, como é que está o Jefferson na atualidade? Não, não, eu parei de jogar em 99, depois fiquei bem afastado, agora estou tentando retornar um pouquinho aí, para brincar um pouco também. Quais são aí as lembranças da década de 90, defendendo o xadrez ponta grossense? Ah, não, são ótimas, né, fiz grandes amigos, né, o esporte, a vantagem do esporte é essa, ele te traz grandes amizades, você se diverte bastante, isso é que é o divertido. Quando você se remete para o passado aí, qual foi a grande competição, o grande resultado obtido por você naqueles tempos e de grandes vitórias? Ah, sim, eu consegui ser campeão paranaense sub-14, já ganhei dois jogos da juventude, jogos escolares também, a gente foi bicampeão, fora os campeonatos municipais, né, o GEM, Jogos de Primavera, também a gente conseguia bons resultados. Outro nome importante que disputou o torneio foi Hernando Choma, que chegou a jogar um campeonato mundial da modalidade. Eu fiquei um tempo sem jogar, eu acho que é legal que existe um torneio aqui que tem bastantes jogadores participando, então eu acho que o atrativo para mim é um torneio grande, aqui tem mais de 100 jogadores inscritos, então, e vários jogadores fortes, então eu acho bastante legal que existe esse tipo de evento e eu vim prestigiar. Você andou dando um tempo para cursar faculdades, não faculdade, né, você pretende retomar aí o xadrez de forma competitiva ou você vai conduzi-lo como um lazer aí? É, eu acho que para mim hoje em dia é mais um lazer do que algo que eu venho a tomar, assim, de forma profissional, mas, assim, depois de vários anos praticamente sem jogar, eu acho que, assim, a gente sente falta um pouco, né, uma coisa que por vários, vários anos eu competi, né, então agora eu estou animado para jogar mais eventos. Os tempos aí de grandes vitórias, de grande representatividade também, qual foi aí o grande momento da sua carreira aí que te marcou em termos de conquistas? É, eu acho que, apesar de eu não ter ganhado, eu acho que o torneio, assim, que me marcou, até porque foi antes de eu entrar na engenharia, que foi quando eu joguei o Mundial, apesar de eu não ter ganhado o Mundial, mas eu fiquei em 11º lugar e acho que foi um torneio, assim, que eu lembro até hoje, assim, vários dos participantes lá que estavam jogando ali, do meu lado, ali hoje em dia são um dos melhores jogadores do mundo, são praticamente profissionais, eu resolvi seguir outra carreira, mas, assim, a gente ainda tem as memórias, enfim, é uma coisa que acho que me marcou bastante. E vamos aos pontagrossenses melhores colocados na etapa. No masculino sub-8, o Ryan Carneiro ficou com o primeiro lugar, mesma colocação para Ana Clara Fornazari no feminino. No sub-10, Anderson Silva ficou com o título, título também para Fabiane Maciel no feminino. Sub-12, Clemerson Cru ficou com o primeiro lugar e Giovanna Pavillac ficou com a mesma posição no feminino. No sub-14, João Seregato teve a melhor colocação, 5º lugar, e Rafael Siqueira ficou com o vice-campeonato no feminino. No sub-16, Emanuel Chimin ficou com o título, Lara Malanovic terminou em 2º lugar no feminino. No sub-18, Guilherme Biagini terminou na 3ª colocação. No absoluto, André Pedroso terminou com o 3º lugar. Amanda Piveta ficou com o título na categoria. A competição contou com o apoio da Fundação Municipal de Esportes. O presidente Leopoldo Cunha falou das atividades para a temporada. Essa etapa organizada pelo Lucas e pela Liga de Xadrez Ponta Grossense é a maior etapa já realizada aqui no nosso município. São mais de 270 atletas que estão participando aqui hoje e mais de 8 municípios, inclusive do Rio Grande do Sul, estão aqui presentes. Então, é um bom trabalho feito. A gente tem que louvar o Lucas que tem feito um bom trabalho pelo xadrez. E nós temos dado todo o incentivo a essa modalidade que traz muitos benefícios, principalmente as crianças que praticam esse esporte. Vocês já estipularam, já fizeram o calendário da temporada. Como é que estão aí as atividades, especialmente voltadas ao desportista de Ponta Grossa? Olha, nós podemos garantir que tudo o que aconteceu ano passado volta a acontecer esse ano. E nós estamos tentando alguma implementação a mais. Nós vamos ter ginástica rítmica no Prata da Casa, na Escola da Bola, aliás. Nós vamos ter continuação da modalidade da natação, que é o Pronata, um projeto que nós lançamos ano passado. Esse ano as escolas municipais devem entrar. Enfim, nós estamos trabalhando para ampliar o atendimento à nossa comunidade da melhor maneira possível, para que as pessoas pratiquem, façam atividade física, que é necessária para ter uma boa vida, uma vida saudável. A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br Ou compareça na empresa. Você é empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028 8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento.